Oito horas e treze minutos, o candidato Sérgio Massa, atual ministro da Economia, admite a derrota e afirma inclusive que já telefonou parabenizando Javier Milley. Segundo Sérgio Massa, Javier Milley é o novo presidente eleito na Argentina. A apuração oficial, o anúncio oficial começaria a partir das nove da noite, mas às oito e quatorze, neste momento ao vivo de Buenos Aires, estamos vendo a declaração de derrota do candidato que levou no primeiro turno esta eleição, mas perdeu no segundo turno, no chamado balotaje para o candidato libertário Javier Milley. Vamos continuar ouvindo o que diz o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Diz que tinha um plano, uma proposta, mas claramente os argentinos escolheram o outro lado. Vamos continuar ouvindo. Presidente eleito e esperamos que assim o haja. Será responsabilidade do novo presidente e o presidente eleito e assim esperamos que o faça. Além disso, nós queremos discutir com o presidente eleito, presidente da nação, dar-lhe a responsabilidade amanhã mesmo de colocar em funcionamento mecanismos de transição da mudança democrática para que os argentinos, nos próximos 19 dias, não tenham nem dúvidas nem incertezas sobre o funcionamento econômico, social, político, institucional, normal. Eu continuo... Continuo crescendo como no primeiro dia. Eu continuo acreditando que a Argentina precisa de acordos de política de Estado. Continuo acreditando que o sistema educativo, trabalhista, o sistema de garantias de direitos humanos e o sistema de relações internacionais da Argentina com todo o mundo, todos devem ser baseados em acordos que a Argentina viverá nos próximos 10 anos. E eu acredito que a responsabilidade que todos temos, cada um de nós, é de todos nós. E além disso, entendo que também haja decepção e até raiva essa noite, mas eu gostaria de dizer que do ponto de vista pessoal, eu tentei fazer o melhor de mim nesta campanha e o fiz mais convencido disso, porque eu amo profundamente a Argentina, amo a Argentina, quase que da mesma maneira e com a mesma intensidade que amo meus filhos. E eu quero também agradecer, agradecer a minha família, aos meus pais, aos meus filhos, a Malena, pela companhia tão grande, por tanto apoio ao longo, ao longo desses meses. Acompanhamos então um pedaço da fala de Sérgio Massa. O candidato que admitiu a derrota neste segundo turno das eleições presidenciais na Argentina. Nossa redação continua acompanhando o discurso de afirmação de derrota e nós podemos voltar a qualquer momento ao vivo, direto de Buenos Aires.